E aí Hey guys video. I show you how to make this mission Search Ok first location is Ok pessoal primeira localização fica aqui tá vamos lá Primeira localização fica aqui Hey guys the first location here Primeira localização pessoal é nessa pedra aqui ó Tanto que essa aqui não conseguiu nem quebrar Essa aqui eu não consegui nem quebrar Ok pessoal estou de volta. Hey guys I'm back The nest is here Right Here Ok Então pessoal fica bem aqui ele não quebra tá? Não quebra. Então tá correto Então já volto no próximo porque minha vida aqui tá acabando peraí Já volto E aí E aí E aí E aí Pessoal é bem aqui tá? Ele não quebra lembre-se E aí 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 Então vamos para o último, se eu não me engano, esse aqui é o penúltimo, então tem mais um ainda para a gente ir, então bora. Bem aqui pessoal, aqui ó, tá, não quebra, tá, beleza, então agora só falta acho que mais dois, né, posso dar uma contada, mas acho que são cinco pontos, então a gente achou a maioria, agora falta achar mais alguns.